Chegou a hora que todo mundo estava esperando Os DJs referência da pressão Já chegaram! Que de gordo! Cadê você? Já tô no Caribe Show! Tire a pressão! Sonária! Repare a artilharia pesada Mostrem pra eles porque que vocês é que são Os DJs referência da pressão Não economizem, póvora Mostrem como é que se faz E clavem o nome de vocês no crânio deles O bagulho doido de verdade vai começar Que comece a maior pressão do mundo Bicha DJ E aí, Caribe Show! E vai começar o bagulho doido pra galera Bora começar a sonir de doidar o bagulho Tine e gordo chegaram, prepara a explosão Tine e gordo chegaram, prepara a explosão Agora eles vão botar pressão Eles vão botar pressão Eles vão botar pressão Pressão, pressão Vai começar, vai começar, Caribe! Pressão, pressão, pressão E aí, galera, prepara que vai começar, senhor! Pressão, pressão, pressão Me joga a bolsinha pra cima Que vai começar, pressão A consagem vai começar Pressão, 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 pressão Quatro, três, dois, um, vai começar, fio! Vai, fogo! Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Peguei o toro Peguei o toro Quem é que tá na área, moninho? Peguei o toro O dine gordo tô na área E o rock tá mil graus O dine gordo tô na área E o rock tá mil graus Agora só os cara doidos Só os cara doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal! Três, dois, um, dá-lhe Póximo, zine, vcima e grita Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! 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 A dancinha, a dancinha Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Tá na hora! Vai fogo! Jopa Gravações Vai moleque doido Vai moleque doido Vai dançando O barbunho doido tá no amor Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Pra noviadinho, pra na vara Pra noviadinho, pra na vara Pra noviadinho, pra na vara Vem o Viadinho, ensina essa dancinha Vem o Viadinho, ensina essa dancinha Vai o caqueado da Pantera cor-de-rosa A Pantera cor-de-rosa já tá no meio da galera, ó Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Olha o caqueado da Pantera cor-de-rosa O menor fazendo o caqueado da Pantera, ó Vai menor Vai no caqueado da Pantera cor-de-rosa Vai no caqueado da Pantera cor-de-rosa Contagem, contagem 3, 2, 1 É boa! Quem é bista pra mulher, pro alto levanta a mão Mulher, pro alto levanta a mão Eu vei ela pra festa, mas levar ela de mim 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 No caqueado do China tocando Ele comprou um xitão de 30kg pra ele, mano Ensina essa dancinha Pra um viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera Não para, não para! Vai virar mais uma na batida, na batida, na batida Que o bagulho tá doidão! Ai meu Deus, eu tô passando mal O riozinho tão tocando e o rock tá mil grau Os amigos Maílson da Família Rocksul Ele é Surama, tá na área! Tá cregando todo, tá cregando todo, tá cregando todo Aniversário do Cristo Pereira E aniversário também da Stephanie Mendes A primeira dama do Dieguinho PDK E aniversário da minha amiga professora Keila É a esposa do Lom Forte de Marituba E o Caribe é show, Boninho! Toma caqueado, toma, toma caqueado Toma caqueado, 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 toma caqueado E o teu é ano novo Se liga, se liga aí, ó Deixa tudo no escurinho, Bruno! Tudo no escurinho! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Já me disseram que hoje A torcida do Remo é a maior aqui Cadê a torcida do Remo? E a torcida do Pai Sandu! Quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha direita pra cima Bora pra contagem, Boninho! 5, 4, 3, 2, 1 Lá vai sempre, né? E o doido! A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho TREME, TREME TREME, TREME, TREME! Você não sabe que você de mim não sai Eu peço que não me maltrate mais O perigo de gostar Eu vi que o empresário Juca do Açaí do Bom Ele, o macaquinho da Portela, obrigado pela moral Tiaguinho, Adriele, o Leonor, a Elô E a Elô, um abraço pra vocês aqui Me pede bis, chamo por você Meu coração tem mais Ele sofre, sofre Me pede bis, chamo por você A galera vai do Santos, né? Viuzinho, detora Joga pra cima que o bagulho entrou Joga pra cima que o bagulho entrou Você me perder Joga pra cima que o bagulho entrou Lá eu não tô odeio Joguito! Jesus' w gemetou Ja, w o baço wa Prá-se do tu, vagabonô R важно Tiritani pra chamada Entre-ar Deus deram Um, dois, tá Naquelas, vai Casando, um bolo Hoje a gente vai Eita que o bagulho tá doido, vou lá se negar Ele falou, toca mais uma, toca mais uma E aí, Gisele, o Diedinho e o Stephanie doido são bem caralha E aí, como eu não te lembro dação A união do Taborão tá na área, tá na área, tá na área Toma, agora, bora maiúcio, bora maiúcio, bora suruma Eu meia-avante e eu subi, o corpo tá fudendo Meia-avante e eu subi, o corpo tá fudendo Geraltão fudendo fogo e eu fudendo, 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 fudendo Ela me falou que quer rave, pepina, cabala, pepica, na brisa, na brisa Eu tô falando que eu tô tomando uma galinha Que hoje tem a certeza que tá cheio de tabir Se for maquinha, eu me amarro no pique, eu posso mal Naquele pique, eu posso mal, naquele pique, eu posso mal Se for maquinha, eu me amarro no pique, eu posso mal Naquele pique, eu posso mal, naquele pique, eu posso mal Só me desce, só me desce, só me desce, só me desce E toma pra batida, agora sim, mano Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Ah, vocês querem, então vai, vai Não existe nada Eu lance o caminho O nosso amigo DJ Vitor Show O show profissional tá na área O cara que fez parte do show hoje Junto com o Alasimaster Um abraço pra você, Vitor Sucesso, garoto Hoje é a terceira apresentação da noite, esquece E aqui, como vou esquecer As noites de amor E eu vivo com você Então fica aqui Agora vai começar o momento do campeado Agora vai começar o momento do campeado Parabéns, Cristian Pereira Que Deus dê muita saúde, cara Que Deus dê muita saúde, cara O menor vai ser só pra todo lado É o pac-man da discórdia, então segura esse caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Bora Pitbull, bota pra endoitar Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Bora Pitbull, bota pra endoitar O orelha da discórdia tá chegando, tá meu grau Com Cristian Pereira, na onda do rei Ei, ô, ei, ô Tá bagulho doido e não tem pra ninguém não Vai chamando o sapinho que o rock já tá pressão Silistramente, incrível Endoida, caralho Endoida, caralho Qual foi, viado? Endoida, caralho Preço, é? Eu tô com a referência e ninguém fica parado Endoida, caralho Endoida, caralho Endoida, caralho Endoida, caralho Bola GDK e a Gisele Homem voltou com tudo e mais um pouco ele falou Ei, Dieguinho Ele ameaça o cara, ele falou Mano, vai mandar meu abraço Tu vai ver que eu vou fazer contigo, ele falou Agora a Gisele falou Nem esquenta Vai esperar a hora de teu filho Quarenta e sal Vai voltar mil graus Água, caralho Água Deixa eu colocar o balão de bola aí Não é isso? Não é isso? É isso, filho É, quem tá solteiro É, quem tá solteiro Que vai curtir o carnaval solteiro Que tá afim de arrumar alguma coisa tipo brasa Joga o anzol, joga, joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga, vai puxando, vai puxando o carretel Um, três, dois, um Toma! Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Gente, eu vou cair de você Fala você, fala você, fala você Fala você, fala você Fala agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora É, PJ Melly O Aronjinho também Barronjinho O Costalinha também tá na área Tô solteiro agora Adlino no parque Universidade, Carlos Abraço pro Zírio DJ Tuba e eu vou Sentar na scope Nassum Rrossam L Ав Un calf Ele é o rei do laqueado 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 Dá uma sentada, sentadinha Vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila Oi papai Apaixonei É para tudo, é muita puta, é muita puta Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce só que eu tô bravo, boa Se for magrinha eu me amarro, no pinguinho eu passo mal, na creminha eu passo mal, na creminha eu passo mal Se for magrinha eu passo mal, na creminha eu passo mal, na creminha eu passo mal Ai, 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 ai Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Vamos lá que eu sou de grota, 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 grota Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de conta, faço a posição, tu cobre minha chapa na XR Grota, 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 grota A emoção Bora Tiaguinho e você, Adri O Leonardo, os humildes estão na hora, bora com o amador de Leonardo Eluíza, um abraço pra você também O Dedéco, o rei do frango tá na hora, bora Dedéco Querida, cheguei, hã, hã, cheguei, hã, hã, cheguei, hã, cheguei, hã, cheguei Querida, cheguei Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna que eu tô chegando Abre a perna, uma guia tá chegando Liga de infinito, liga de infinito, cabelinho na regra, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Nera, tu quero um doidão Ela quer o seu gostado 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 Tu gosta, não basta Tu gosta, não basta Tu gosta, não basta Tu gosta, não basta Ela tá no campo de luta Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Lá vai Lá vai fogo Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado E o sushi beija mais, já tá na área Se não é sushi beija mais Bora castor devendo E ele já falou, tô na área O Luan Forte tá feliz da vida Aniversário da primeira dama do homem Pra cá, pra lá, pra cá E aí, professor, aqui, lá Pra lá, pra cá Parabéns pra você aí, ó Vai dançando Empresário a Carla, Adriano do Parque Vai dançando Partiu, partiu Esquece DJ, o Tchau, bravo, porra Moleque doida Vai moleque doida Vai moleque doida Vai moleque doida Já tá na área São cuzão Chega o bocão, bora, Raulinho E aí, e aí, e aí É agora, Maiuço Vai, fogo Conga, 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 vai Bota down nos sharks Bota nela, bota nela Bota nela, bota nela Bota nela, bota nela Vemrology! DJ Dino Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é fogada e as vezes ela assusta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Daquele jeito Me senti Dar amor a quem não me ama Prendi pra me ter na cama Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero Ficha caiu, posso ver Agora Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Caboclo, caboclo E não sou mais de ninguém Quando tu me dê um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o Tinho Deixa o Tinho, deixa o Tinho tocar Então lá vai mais uma Assim, assim, assim Aquela noite eu te esperei Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí O que pensa que eu sou? Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique Não vou negar, sofrir demais Quando você me deu fora Agora, agora Mas o giro mundo é uma bola Pinta O meu cabelo me valorizei Entrei na academia e uma animalei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Muita paixão Desde que eu Quem gosta da sequência é o Bola GDK Eu não sei mais o que é certo Ele é de sério Vamos lá Difícil é decidir O que? Você me perdeu Bye bye Muita onda, muita onda Eu era uma menina Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boa Que não ia dar Agora eu vou contar De um até três Agora eu pensei E você não para de olhar Do três Do três Do três Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não Um, dois, três Vai! Quando faz amor Basta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Desculpa amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito O que? Mas eu te amo Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Vocês, vocês Mas quase enlouqueci Nem Sei que o cara Invita aqueles E doido Já pra gravações CDS E vem Comigo Vem dançando Num passinho E vem Comigo Vem dançando Num passinho Lá vem Lá vem A nega Tem um gancho No teu pé Filha da puta E a nega Lá vem Lá vem A nega A nega Tarada Lá vem Lá vem A nega Lá vem Lá vem A nega Tu vem arrastando o pé É engraçado Lá vem A nega Não vê que tem fio Aqui no palco E pode vir Que eu tô fervendo Nega tarada A piranha do banheiro E pode vir Eu tô fervendo Nega tarada A piranha do banheiro Lá vem Lá vem A nega Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem A nega A nega Tarada Que tem junho show Pra recortar Liga Mas é doido Vai Bora 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 Vai Oh guys Toma na pressão Vai 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 Três Dois Um Toma É Bola Partiu Seu Ivan De manhã Certo Dejeitar Essa mesa Olha o chub Maninha Amigo Amigo Acevedo Amigo Amigo Tinha como Viver na solidão Sem você Me aceitir de novo O meu amor Vou te dar Eu sou gêneca Sucesso Sucesso da gêneca Eu sou gêneca 4k e vídeo Meu parceiro bruno Eu sou gêneca E pra sempre Eu vou ser Eu sou gêneca Eu sou gêneca Eu sou gêneca Eu sou gêneca Com promessa Que não se cumpria Um amor Problemático Vem o coalhado Primeira-dama Viu meu parceiro Tiaguinho Ele é sua Primeira-dama Alô Tiaguinho Homem que comanda RH Boutique Ele é sua esposa Rafaela Um abraço pra você Aqui Tiaguinho Alô TH Carimbichou Olha, prepara domingo Domingo são duas apresentações Domingo Primeiro a gente vai lá na Outhouse Agora sim Depois A gente vem direto pro Carimbichou É duas apresentações Domingão E domingo ainda tem Balada de Emily Raquel Aniversário da minha filhona Domingo E vai ser bom demais É, Bagão Aniversário da princesa Seu papai Ô meu filho Ô Javi Olha o Tiaguinho Amor na compramão A sua estupidez Já não te deixa ver Amor Para você de mim Porque eu não vou deixar Uma busca também Danário Um abraço pra você Quem será Vamos juntos O cara que te liga Antes de você deitar Fala meu parceiro Erlândio de Barituba Bora pra cima André André de Benevide Essa aí a Bruninha Manda pro rato Com muito amor e carinho E o Bagão Manda pro Buru Ei Buru O Bagão O Bagão falou Pensa num cara Que eu considero muito Esse Buru E morar com o Bagão Igor Mendes Ui Olha quem chegou O que você quer DJ Batata Era do Pop Eu quero muito mais A mulher deu um abraço Daí pensou que ele era DJ Bora Batata Daqui a pouco ele vai falar Meu Deus Diz Eu vou ficar comigo assim Dá lidinho Pressão Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Bora batendo aí Lourinho Você também Bora com o Pânico Lourinho Aqui vai virar mais uma 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 Tiro Eu quero ouvir as mulheres Cantar bem alto Essa aqui Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sou Fico por você Se alguém falou Que eu vim mostrando seu retrato Sai conversa Sua vida quer saber Não me interessa Juiz da Pereta Aí tá O Lobo A Jennifer A todo mundo aí Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Bora mamute E aí Babeira do que sim A todo mundo aí Juntos me chorando O meu amigo Dudu Lá de Marituba O nosso amigo Rodolfo De Marituba Bora vir Tão show De Marituba Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Lucas Hoje é dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é dia da mentira Hoje é dia da mentira Hoje é dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é primeiro Dia brilho Ei Maílson Ele e o seu parceiro É só a primeira dama Aí ó Agora a Surama Esqueça Não precisa de engraçada Let's go Manda lá Maílson Manda lá Preguiçoso Amor também Só eu sei Como é grande A sua fé É doida Eu te amei Adoro o seu Todos meus pensamentos São seus Se eu te refazer Vai ter preguiça Digitar, moleque Tu é doida Certo o peito E confundi Eu sei em você Eu sou ninguém Todos meus pensamentos São seus Meu nome Me esqueceu E nosso amigo Nilson Mendes E a sua esposa Jaque aqui ó O que é que é louco Da Las Vegas Sport Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby Deixa de orgulho Vem Todos meus pensamentos São seus Eu te refazer Eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby Deixa de orgulho Vem DJ Dinho 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 Meu amigo Savito Dos balões Ele é sua primeira dama E meu amigo André Carajás E aí Marcelo Aniversário do Brasa Parabéns moleque Que Deus te dê muitos anos de vida E que você continue sendo esse cara que você é Um cara parceiro, amigo do Gordodinho Ele conquistou o respeito do Gordodinho Fazer chorar Alô Brasa Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Alô Brasa Vamos disparar o processo Vamos sim Tronetinho Vai Relembra Relembra vai Um, dois, três Vai Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Mas eu sou solitário Eita sequência porrada isso aqui Vai Hoje eu vou sair Fica sem sete Dedeque correndo o frango E do jejuminho Adelante E aí Saiu do grau Vamos lá Vamos lá O Dedeque é a primeira dama Aqui Vamos lá Como é que é O Dedeque é a primeira dama Mas o S3 O Dedeque é o Nino Agora amor Vem curtir Esse som Nossa por super papo Vem curtir Do carinho Vem curtir Assim Assim Hoje é diversado J.C. Borba também Parabéns pra você J.C. Um porteiro Dos grandes eventos De vez em quando Ele quer ser doido Quer barrar o gordo Quer barrar o dinheiro Já vai apanhar Digaçado Meus pés Não tocam mais o chão Teus olhos Não veem a minha Hoje é aniversário Daí tá tudo certo Nunca saem coisas Sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido E a noite sem dor Borba tava passando mal Na chegada Vem me examinando Mas e depois Quando te aclarear Quero ouvir Do teu sorriso Teu olhar Corro com o mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções Do meu choro Eu tento te explicar Os teus braços É o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Viva amigo Coalhado É a sua primeira dama Já esqueci do meu orgulho Neto Corrêa da Fortaleza Sufuel Ah tu quer Então lá vai Então lá vai Já 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 vai rolar O concurso do funk Hoje que vai patrocinar Meu amigo Rodolfo de Marituba Fortíssimo o Júnior da Pedreira Ele o Loba Jennifer É o mais humilde da pedreira Quando lembro dos momentos Que passamos Esse é mais uma coleção, Lobo Leonardo Os Humildes Eu fecho os olhos Não consigo, não consigo Sou melhor O comandante falou E eu sou E eu que sou o comandante Bora, Lobo Bora, Tiaguinho Bora, Adrienne Ai, ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Tô sofrendo, meu amor Romarine do 40 Homem tá na área E aí O Patrimônio Bola Da GDK Tá de volta Tá de volta o homem Ele é Gisele DJ Nenê E o Dieguinho E o Dieguinho Tão, tão Tão, tão Tão do aparelho PDK Boa, Estrefe de Mendes Aniversário da Estrefe de Mendes Dieguinho PDK E sua ruiva Estefane Mendes Já estão na área Há muito tempo Tô na área Uma saudade Aperta o peito Eu dei de cedo Diga, salto aqui É aniversário Por aí Começou na sexta Aniversário Sem você Ai, ai, ai Mas eu tô E você deixou Tô sofrendo de amor É aniversário Pra todo lado Do Caribe Showmaninho Vai E aí, Gonçalves Eu paro de pensar Com a equipe, meu Deus Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Eu tenho uma equipe Que não é fácil Não é imaginação A gente começou na Marambaia O Japa chegou Tava terminando a festa Eu tinha assim Eu tinha atenção Tocando com emoção Alpitando as batidas Do meu coração E eu faço pé De príncipe negro Soltar a galera Da mic De coração Dá só o vinte do Uber dele Só o vinte Pense num cara Que recebe Pix É o Japa O cara fala Manda tua chave E esse casal Também tem muita moral E esse nosso amigo Que fazia tempo Que não vinha Se conheceu Ele tá muito forte agora Moninho Fortíssimo Júnior da Pedreira Com os furaolhos da Pedreira A gente vai se amar Com os furaolhos Essa equipe te alcança Furaolhos da Pedreira A gente vai se apaixonar Bruno da CB Furaolhos Assim tá pra pular Furaolhos da Pedreira A gente vai se encantar Com os furaolhos Essa equipe te alcança Furaolhos da Pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos Assim tá pra pular Furaolhos da Pedreira A gente vai se encantar DJ Meme No pancadão Faz uma parede DJ Meme Vai virar mais uma Namacida Namacida Grau 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 Japa Gravações CDS Seguência Seguência Maílson da Família Rock Sol Calma, não tinha fome Ele que foi lá no aniversário Da nossa mãezona Maria Rapaz, veio passando mal de lá Ele comia carne Comia frango Escondidinho Macarronada Mas ele não consegue descer Pegar as três escadas lá Preciso de um Nessa amiga Joyce Silva Mas eu não quero nem Um abraço pra você também aqui Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você Que é meu calor Quero te ver Aniversário top, não foi mais isso? Que é minha vida Comandante Leobrasão Da União Do Tapaná Estava Que é meu calor Quero te ver Que eu vejo a flor Que é minha vida Meu amor Oh, 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 oh E a nossa amiga professora Andréia Ela também tá na área Olha que o bagulho tá doidão Tá doidão Vai virar mais uma Vai virar mais uma Vai virar mais uma Bruno, orelha Bora, bonita Bora, bonita Bora, bonita Vai virar já Dinho Os brothers Os brothers Os brothers Gordo e Dinho Pressão Dinho Pressão Não quero nem saber Eu quero eco-chimente Porque o embalo é quente Não paro de dançar Chega pra cá cantinho Toma essa gelada Curtiu a cá de fogo Esse samba Eles arrebentam e fazem a festa A galera gosta e dá valor Mandam só as balas e o povão Agitam DJs, eles se juntam Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vida essa amiga Laísa A primeira dama do Ripa Sal De Tanário Bora, Ripa Dia 26 de março Vem aí o aniversário do Jago Bocão, Rauliana, Carolina Sempre aqui com a referência Empresário Erlão Andréa Andréa Alex, você é nosso amigo Dudu Empresário de Maritu Eu já nem sei o que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já me vi Todas as roupas Pra me pintuar Que música, amor Essa aqui é top E as meninas viajou Bora, Marinha Bora, Raquel Essa música é muito firme Já Aniversário do meu amigo Henrique Continho Parabéns pra você Henrique Que papai do céu te abençoe, moleque Tudo de boa na sua vida E aí Gordo e Tinho Bração Arregaçando tudo Arregaçando tudo